Olá Léo Carvalho, olá pra você que nos acompanha. É isso mesmo, Léo, desde as sete e meia da manhã começou aqui no Senac a Semana Pedagógica. É o Senac de Portas Abertas. E pra gente ter mais informações, a gente vai conversar aqui com a Elisângela, que é a Supervisora. Elisângela, como é que tá a programação? Olha, nós temos vários estandes, né? Estamos aqui convidando toda a comunidade para estar participando. É uns três períodos que está aberto, das sete e meia até meio-dia, das treze e trinta às sete e trinta e das dezenove às vinte e duas horas. Então está aberto a toda a comunidade. Nós temos diversos estandes. Nós temos orientação vocacional com a psicóloga Aline, pra estar orientando esse jovem nessa área da profissão. Nós temos também o laboratório de enfermagem, de estética. Então o profissional vai estar nessa área falando sobre o curso, sobre a profissão e sobre o mercado de trabalho. Então é muito interessante para o jovem conhecer um pouco mais essas profissões. Elisângela, como a gente até estava falando antes, né? Ontem a gente mostrou aqui as matérias pro Enem. Isso é uma possibilidade pra quem não passou no Enem, né? De repente não se desmotivar porque tem ainda possibilidades profissionais. Com certeza. Nosso objetivo é exatamente esse, né? Mostrar pro jovem que além do Enem, a gente traz outras oportunidades pra esse jovem estar se qualificando pro mercado de trabalho. E é isso que o Sanac oferece, né? Pra ele estar vindo aqui e conhecer essas oportunidades. E quais seriam esses cursos? Bom, a gente tem na área do técnico de segurança do trabalho, nós temos estética, enfermagem e diversas outras qualificações também. Informática também, a gente tem o nosso laboratório completinho pra estar mostrando pro pessoal estar conhecendo também. E a gente vai ter palestra também sobre orientação vocacional, palestra sobre os cursos de técnico de administração, logística e técnico de RH. Então tá falando sobre esse profissional, né? A profissão que exerce no mercado de trabalho, quanto que ele ganha, o que que ele pode abordar, onde ele pode estar trabalhando. Então é muito interessante o jovem estar vindo conhecer pra estar vendo também qual que é a possibilidade de empregabilidade também. Mas além desses cursos técnicos, né? De repente a pessoa não se interessou, achou que não se encaixou. Aqui no Senac também tem outros cursos. Sim, a gente oferta de diversas áreas, né? Nós temos o de gastronomia também, temos a área de beleza, que é o cabeleireiro. Então tem várias áreas. Conforme o perfil de cada um, a gente tá ofertando pra estar se qualificando. O importante é estar qualificado pro mercado de trabalho, né? Então pra gente finalizar, faz só um convite pro pessoal estar comparecendo. Pessoal, venha conhecer os nossos estandes, né? Conhecer as profissões, as novas profissões, ou se aprofundar naquelas que você já conhece um pouco, né? E lembrar que o Enem não é tudo, né? A gente tem outras oportunidades também. Venha conhecer. Nós estamos abertos os três dias, os três períodos, pra vocês terem mais uma oportunidade. Tá aí, então. Tá feito o convite. Lembrando que acontece hoje, terça-feira, quarta e quinta-feira. São três dias, então, pra você vir aqui e ter essa disponibilidade pra conhecer os cursos. A gente volta com você, Léo!